Aqui a gente tem uma intenção muito clara de falar de futebol de forma mais aprofundada, né? A gente gosta da parte tática, a gente gosta das nuances do jogo, a gente gosta de entender o jogo de uma maneira que não sei se todo mundo tá disposto a entender, e tudo bem, tem espaço pra todo mundo. E eu tô aqui num momento que dá vontade de xingar jogador, eu tô aqui num momento que dá vontade de xingar diretoria, eu tô aqui num momento que dá vontade de mandar todo mundo pra puta que pariu pra tentar falar de futebol. Que é a intenção do canal. Então se você tá interessado em ouvir no que o Atlético tem que melhorar, eu indico você ficar até o final porque eu acho que são pontos importantes. E é um desafio muito grande esse vídeo porque a gente vai além dos três pontos, né? O Atlético precisa melhorar 10, 15, 16 pontos. É muita coisa errada. É muita pouca orientação. É muita pouca falta de capacidade de entender cenários que a gente tá vivendo. Mas eu separei três pontos que vêm me incomodando e me incomodando muito na primeira fase, que é a fase de defesa, na segunda fase, que é a fase de construção, e na terceira fase, que é a fase de ataque, de finalização, pra gente debater. Martim Varini, você tem essas missões de melhorar o Atlético urgentemente, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. A gente tá se aproximando de 27 mil inscritos. Mesmo nessa fase tenebrosa do clube, a gente continua crescendo. E lembrando vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. O ponto de número um, mais voltado ao lado defensivo, mais engloba o campo todo, é a parte de marcação. Cara, o pessoal que tem Twitter e tudo mais, é muito fácil achar várias e várias e várias páginas exaltando o primeiro gol do Bahia, que foi uma troca de passes realmente muito bonita. O grande ponto é, a troca de passes do Bahia, eu acredito que ela não aconteceria contra, cara, pelo menos 15 clubes da Série A. Porque, cara, era uma passividade na marcação e passou pelas três camadas. Passou pela primeira zona de pressão, passou pela segunda zona de pressão, passou pela terceira zona de pressão, o ataque não conseguiu impedir, o meio campo não conseguiu impedir, a defesa não conseguiu impedir. Desculpa, gente. Isso aqui não é uma cobrança fora do comum que precisa de reforço. Se eu não posso contar que meus jogadores vão tentar tirar a bola do adversário, conforme a bola vai chegando mais próximo do gol, cara, é mais fácil aceitar o rebaixamento. Então, assim, a falta de agressividade do meio campo do Atlético assusta. A falta de capacidade dos jogadores de frente pressionar assusta. E olha que a gente conseguiu roubar umas bolinhas ou outra ali na pressão. Incomodar o Bahia numa zona ou outra na pressão. Mas, cara, 70%, 80% da saída de bola do Bahia foi extremamente confortável. 70%, 80% da saída de bola do Bahia era 2, 3 toques e já estava na linha de meio campo. Aí, porra, é a culpa do Emerson? É a culpa do Julio Maia? É a culpa do Diório? Acho que falta organização, falta ideia, falta muita coisa ali. Aí você vai para o meio campo. O meio campo, cara, eu tinha alguma esperança no Gabriel de ser um volante de mais pegada? Eu tinha alguma esperança que ele pudesse dar um pouquinho mais de proteção, mais liberdade? Mas, cara, o Cristian é muito abaixo, velho. Muito abaixo. Vocês sabem que eu sempre defendi o Cristian. Vocês sabem que eu sempre defendi o Cristian. Mas tanto com bola quanto sem bola, cara, em produtivo, vinha de bons jogos e já caiu novamente. O Fernandinho, sem condição. Pega o Fernandinho no primeiro gol, absurdo. Aí você vai para o Gabriel também, cara, uma partida muito ruim. Quantidade de pote errada que o Gabriel deu. Quantidade de vezes que o Gabriel saiu para caçar e não achou ninguém, cara. Olha, difícil, difícil, bem difícil. Aí, óbvio, vai estourar na defesa. Aí você já não tem o Thiago num grande momento. Aí vai estourar numa partida ruim do Gamarra. Vai estourar numa partida ruim do Kaique. O Fernando voltando de lesão também fisicamente com muita dificuldade de competir. Mas se a gente tivesse uma marcação pressão forte, se a gente tivesse o meio campo mordendo, essa bola não chegaria lá. E quando chegasse, chegaria muito mais constrangida, como se fala no meio da análise de desempenho. O cara não teria tanto conforto para fazer essa bola e chegar numa zona de finalização como foi o primeiro gol do Bahia. Então, assim, aumentar o nível de agressividade da marcação do Atlético não é uma necessidade, é uma obrigação. Se o Atlético continuar marcando frouxo, assim, para a sequência da temporada, vai ser muito difícil conseguir qualquer coisa. E a gente fala isso desde a temporada passada. Na temporada passada, no fim do campeonato, o Atlético tinha 150 desarmes a menos do que o Atlético Mineiro. Por aí, 120, 150, enfim, menos desarmes que o Atlético Mineiro na zona de meio campo. E a gente vê o mesmo problema ser repetido. Aí, pô, quem poderia resolver isso? Filipinho. Cara, o Filipinho não sei nem se joga bola esse ano. Aí o dirigente não quer contratar. Hoje, o setor que o Atlético mais precisa de reforço é a volância. Mais do que ponta, mais do que zaga, mais do que qualquer coisa. Um cara que chegue para morder, nem que seja de série B. Nem que seja de série B, mas o cara que chegue fisicamente ali capaz de proteger aquela área, nem que seja o Jaci. Qualquer um, bicho. Qualquer um. Então, acho que esse é um ponto muito, muito, muito importante. O ponto de número 2. Dá mais protagonismo ao meio campo. Não dá para você só atacar pelo lado do campo. Não dá para você só atacar de maneira que, cara, você ativa os pontas e o lateral ou fica cruzando bola ou tenta explorar a profundidade. Ontem o Bahia tirou nossa profundidade. A gente já viu o jogo do Julimar bem menos efetivo. E olha que ele tentou, olha que ele buscou jogo. Mas é óbvio, se não tem espaço, como é que o Julimar vai correr? Como é que o Julimar vai gerar perigo para a equipe adversária se ele não consegue atacar a profundidade? Não tem muito mistério, não tem como. Então, beleza. Fechou o lado do campo. Cara, ataca por dentro. O que é que o Bahia fez ontem? Atacou por dentro o tempo todo. Atacou por dentro o tempo todo. Desculpa, gente. O meio campo com Rezende, com Jean Lucas e com Caulino é absurdamente melhor que o nosso. Ah, mas eu não gosto do Zapeli porque o Zapeli não corre. Tem que jogar, velho. Tem que jogar. Ontem, pelo menos, entrou e deu duas, três assistências para a finalização. É o Zapeli e o Fernandinho tentar botar dois candancos para correr por eles e fazer com que o jogo do Atlético seja menos previsível. Fazer com que o jogo do Atlético tenha mais alternativa. Senão a gente vai ficar mandando bola na diagonal para o Madison até quando? Para o Madison cabecear para dentro da área. Senão a gente vai ficar tentando fazer com que o Emerson fique cabeceando bola para dentro da área até quando? Muito do problema do Atlético vem da falta de produção ofensiva também e vem de uma produção ofensiva que, cara, ela passa pelo setor de meio. Se o Fernandinho não consegue competir, que a gente tire o máximo do Fernandinho ali um pouco mais à frente. Que a gente tire o máximo do Zapeli, que, cara, inegavelmente é o jogador criativo. Ah, mas não corre. É pau mole. Cara, porque os outros corram. Porque os volantes corram. A gente já pressiona mal pra caralho. A gente já pressiona mal pra caralho. Que pressione mal com o cara que vai conseguir criar alguma coisa. Vai conseguir gerar algum jogo. E ponto de número 3, cara. Assim, é sintomático a questão da falta de capacidade criada no meio campo com o ponto de número 3. Que, cara, o número de finalização bloqueada que o Atlético tem é absurdo. É absurdo. Gente, é um problema que diz, o Atlético chega até a zona de finalização, mas o Atlético é lento pra finalizar. O Atlético, ele tem dificuldade de botar a bola numa condição pra finalizar. E quando não finaliza de maneira veloz, acelerada, rápida, cara, chuta na puta que pariu. O Sábia. Chuta na puta que pariu. Então, assim, parece que o único que consegue finalizar de maneira mais ágil é o Mastriani. Aí você tem algum lapso do Fernandinho, você tem algum lapso do Julimar. Mas quer um exemplo? O próprio gol do Julimar contra o Atlético Uniense, cara, a marcação já tava em cima e quase tirou a bola. Esse time tem muita dificuldade de ter essa agilidade pra finalizar. Quando você finaliza, você tá perto do gol. Quando você tá perto do gol, você tá na zona de maior pressão. Quando você tá na zona de maior pressão, você precisa agir rápido. Não tem mistério, gente. Não tem mistério. Então, assim, são três pontos que se a gente melhorar o mais rápido possível, acredito que a gente vai dar uma melhorada boa. Eu conversei com algumas pessoas, busquei informações sobre como o Varini vai montar o time, as ideias do Varini. Cara, vamos ver. A tendência é uma manutenção muito próxima do que o Juca tá fazendo, tá? Não deve ter uma mudança muito grande. Mas se eu quero contar com algo com o Varini, é a capacidade de mexer no brilho desses caras. O Varini, ele não precisa ser um grande treinador taticamente agora. Esses ajustes que eu tô falando é nada demais. O Varini precisa mexer no anímico dos jogadores. Tirar esse espírito de derrotado. Volto a dizer, a primeira coisa que o Thiago Nunes conseguiu fazer foi mexer na confiança dos caras. Os próprios jogadores de 18 e 19 falam sobre isso. O Varini vai ter que dar um jeito de mexer no anímico dos jogadores. Vai ter que dar um jeito de mexer na vontade de competir desses caras. Senão vai ser muitíssimo difícil qualquer tipo de reação. Muitíssimo difícil. O Atlético, hoje, ele tem o espírito de derrotado. Os jogadores do Atlético, hoje, tem o espírito de derrotado. Isso pra mim é fato consumado. Infelizmente. Infelizmente. O Atlético, hoje, ele tem o espírito de derrotado.